Para esse debate recebemos os deputados federais Carlos Aratini do PT de São Paulo e também Felipe Barros do PL do Paraná. Senhores, sejam bem-vindos. Eu começo com o deputado Carlos Aratini. Deputado, teremos segundo turno ou não nesta eleição, na sua opinião? Óbvio que nós estamos ainda longe de outubro, é importante notar isso. Mas na sua opinião, teremos segundo turno ou não? Olha, se a gente olhar as pesquisas... Primeiro, cumprimentar o Felipe, cumprimentar você, todos os ouvintes. Mas eu diria para você que se a gente olhar as pesquisas de hoje, elas indicam que não haverá segundo turno, porque tanto os candidatos chamados de terceira via, aí agora praticamente reduzidos a Simone Tebet, como o Ciro Gomes, eles tendem a perder os seus votos nessa situação de polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Ou seja, caminha-se para um primeiro turno resolver a parada. Agora, faltam praticamente quatro meses, quase quatro meses, um pouco menos. E isso, a campanha mal começou para a maioria da população. Então, nós vamos ter que desenvolver uma campanha, promover debates e efetivamente ganhar as condições de resolver o primeiro turno. E evidentemente, nós aqui vamos defender a candidatura do Lula. Deputado Felipe Barros, na sua opinião, haverá segundo turno? Boa tarde, Adalberto, aos ouvintes da Jovem Pan, ao Carlos Zaratini. E a visão que eu tenho, a leitura que eu faço do processo eleitoral desse ano é que não existe espaço para uma terceira via, não há nem tempo hábil para que surgisse o nome de terceira via e, portanto, a eleição se dará entre Bolsonaro e Lula. E nesse sentido, eu concordo com o Zaratini de que a eleição tende a ser resolvida no primeiro turno. É claro que eu acredito, até pelas pesquisas internas que o PL tem feito, que o presidente Bolsonaro vencerá no primeiro turno. E nós estamos vendo isso nas ruas, por onde o presidente passa, ele arrasta multidões. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, Adalberto, eu acredito que a eleição se resolverá no primeiro turno. Bom, então eu vou ampliar um pouquinho esse nosso debate. Óbvio que há toda uma preocupação durante esta campanha de se debater ideias e que essas ideias sejam extremamente discutidas com a população. E parte disso acontece não só nos programas eleitorais que vão acontecer, na campanha dos candidatos que vão percorrer o país, mas também nos debates de televisão e de rádio. Aqui a gente já tem informações de que, por exemplo, o ex-presidente Lula pode não participar ou mesmo o presidente Bolsonaro pode também não participar dos debates. Não seria uma forma de debater e, digamos, ampliar essa possibilidade, seja no primeiro turno, o segundo turno, mas o debate acontecer? Deputado Zaratino, eu começo com o senhor. Olha, o presidente Lula, ele não se negou aí ao debate. O que a coordenação da campanha tem dito é que a quantidade de convites, ela se torna excessiva. Todas as emissoras e diversas rádios querem fazer os seus debates, canais de internet. Então, o que estamos propondo, a coordenação está propondo é que se estabeleçam puns de emissoras e se façam alguns debates e que esses debates sejam suficientes para atender os diversos canais e a gente evitar uma quantidade enorme de debates. Inclusive, que a gente tenha uma formatação de debate que permita a exposição de ideias. Porque aquela ideia de que há um minuto para o C, um minuto para a réplica, um minuto para a tréplica, ali fica muito difícil se expor a ideias. Então, talvez seja necessário um pouco mais de tempo e, ao mesmo tempo, um número menor de debates. A gente já fala do formato dos debates já também, deputado. Mas, deputado Felipe Barros, o presidente Jair Bolsonaro vai participar dos debates? Já pergunto de forma objetiva. Veja, o presidente tem tudo para participar dos debates. Eu concordo com essa análise que o Zaratini estava fazendo sobre o formato dos debates. Você veja, nós temos uma lei eleitoral que obriga as emissoras a convidarem todos os candidatos, desde os candidatos que estão em primeiro e segundo lugar, até os candidatos que não têm a mínima chance de se eleger, que figuram nas pesquisas com 1%, por exemplo. Isso torna os debates cansativos, maçantes e pouco produtivos. Então, creio eu que seria necessário uma reformulação disso. Se nós estamos aqui dizendo, e existe uma concordância, que a eleição se dará entre Lula e Bolsonaro, seria bem mais interessante até para o próprio eleitor, um debate entre os dois, por exemplo, entre o próprio Lula e o próprio presidente Bolsonaro. Aliás, é nesse sentido que o presidente Bolsonaro, nessa semana, ele anunciou que se o Lula participar dos debates, ele também participará. Então, se não, creio eu que as agendas de presidente, de pré-candidato, de candidato à reeleição, somadas com todos os números de debate, se torna muito cansativo. Tá, vamos falar então do formato dos debates. Essa é uma reclamação constante, mas as próprias emissoras de televisão e rádio, elas ficam presas, obviamente, à legislação eleitoral, que quem pode mudar é o Congresso Nacional, e também as assessorias dos candidatos, que eu posso lhes dizer, jogam bastante duro para defender, obviamente, os interesses que eles têm. E não estou dizendo só dos dois que estão liderando as pesquisas, não, eu falo, inclusive, dos outros que dizem que é o direito democrático de expor a ideia e que eles podem, ali, talvez, ganhar uma adesão do público e forçar um segundo turno, ou eles próprios irem para o segundo turno. Deputado Zaratini, como é que a gente resolve, então, isso? Se a própria classe política vê nesses formatos dos debates um problema, mas também não há alterações ao longo de anos, desde quando eles começaram na redemocratização, como é que a gente mexe nisso daí, para, digamos, ter debates, digamos, mais profícos, ou seja, onde a discussão aconteça, tal como está acontecendo aqui, que há uma liberdade deste âncora para perguntar, questionar um pouco mais, se estender com um, depois se estender com outro, para que, obviamente, o assunto seja discutido até o final. Na sua opinião, deputado Zaratini, como é que se faz isso? Em primeiro lugar, como eu falei, eu acho que a gente deveria ter menos debates e que as emissoras se agrupassem de forma a fazer um número reduzido de debates. Acredito que uns três debates, por aí, sejam suficientes. Segundo lugar, é necessário estabelecer um formato que permita, nós não temos como impedir que certos candidatos possam participar. Como você falou, está na lei a participação de todos, ou quase todos, me parece que tem alguma restrição aí sobre o percentual mínimo aí nas pesquisas. Mas, de todos aqueles que participem, tem oportunidade de falar. Mas, evidentemente, você pode adotar formatos onde os candidatos principais tenham a preferência nas perguntas. Isso pode ser elaborado, né? A gente já viu outros formatos. Evidente, pode ter malandragem também, ao invés de perguntar para o candidato principal, pergunta lá para o último, né? Como a gente fala, o candidato muleta, né? Aquele candidato que está lá só para ajudar o outro, né? Mas, eu acho que a gente pode avançar nisso. Eu acho que é possível elaborar um formato melhor. Então, eu acho que a gente pode avançar. Então, eu acho que a gente pode avançar. Então, eu acho que a gente pode avançar.